Eu tenho uma, sim, somente uma chance de tentar tirar um jogador bom nessa box, beleza? Já comenta aqui qual foi o jogador que você conseguiu tirar, mano, hoje vai ser o vídeo mais rápido que vocês irão ver, beleza? Como vocês estão vendo ali, estou com 100 moedinhas, será que vai dar bom? Vamos ver depois da vinheta. E aí, Blairagem, tudo certo? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de eFootball 2023 Mobile. E estamos aqui hoje, né? No Derby Day, Derby Day. Tentar tirar o melhor jogador hoje, na minha opinião, acho que é o Foden, né? Foden junto com quem, Negrete? Com o Kren? Tudo errado essas perguntas. Junto ali com o Bruno Fernandes, olha só, só jogadores apelões. Mano, já comenta aí qual foi o jogador que você conseguiu tirar, tá? Hoje vai ser um vídeo bem rapidinho, por quê? Porque eu tenho somente 100 moedinhas. Ah, Negrete, compra mais, mano, não vou investir mais no eFootball não, tá? Então, mano, já comenta aí qual foi o jogador que você conseguiu tirar. Como eu falei para vocês, vídeo super rápido. E, mano, vamos em busca aqui do Foden, certo? E eu creio que ele vai nos ajudar bastante. Se eu não me engano, eu acho que ele chega ali a 95 de overall, né? E talvez também, galera, eu vou em busca desse zagueiro aqui, ó. Parece que ele é muito bom também, meu parça. Então, vamos tentar aí um desses, apesar que aquele tá meia boca, né? Mas o Foden aqui já tá muito bom, cara. Ele já tá aqui, já tá bom demais, ó. Já tá 85 ali, algumas coisinhas, ó. Hum, muito bom. Apesar também que o Bruno Fernandes, ele é muito bom, né, cara? Ia ser um mate ali, um match, né? Não sei como é que vocês falam. Muito bom, ó. Resistência 33. Minha cabeça tá bem em cima, né, mano? Resistência 83. Força no chute 80. Mano, seria bem interessante, ó. Passe, finalização boa. Bom, bom, bom. Isso é bom, isso é bom. Vamos ver o Anthony, né, mano? Vamos ver o Anthony. Vamos ver o Anthony aqui. É bom também. Driva bem. Corre bem, né? E é bom também, mano. Se vier o Anthony, ele também tá bom. Beleza, então, galera. Então já comenta qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Eu põe em busca aqui do Foden. Se viu o Foden aqui, o zagueiro ali já tá ótimo pra mim, beleza? Ela tá bom demais. Até o Walker aqui, que é o lateral direito. Apesar que eu tenho um lateral direito bom já, né? Acho que já não precisaria. Do jeito que eu tô levando tanta sorte com a Konami, é capaz deles me mandar quem aqui? O DJ. Apesar que o DJ também é bom, né? Apesar que qualquer um aqui vier aqui também. Tô cagando e andando. É mentira! Então bora lá, galera. Vamos lá. Aqui no E-Football 2023 Mobile. Vamos em busca aqui do Foden. Ou desse zagueiro aí, que é 82. Ele chegou aí de 94, né? Se eu não me engano. Então vamos lá. É um giro só. É um giro apenas. E vamos lá, meus parças. Agora é a hora da verdade, hein? Vamos que vamos, BBB! Mano, essa abertura aí é muito top, mano. Cinco estrelas, né? Como sempre. Hum! Hum! Camisa 6. Quem será, mano? É do Manchester. Zagueiro. Me deu um zagueiro, mas não era o que eu queria, não. Bip, bip! Bip, bip! Ei, Konami sendo Konami, viu, velho? Ei, Konami, miseira. Mas tá bom, né, galera? Eu acho que ele também chega a 94. Vamos ver aqui como é que é esse danado aqui. Parece que ele me chega ali a 94, mas é muito simples, mano. Muito simples. Não compensa nem investir nesse zagueiro. Cara, que triste, mano. Que triste, velho. Tanto jogador bom e a Konami me deu logo um outro zagueiro que eu não queria, mano. Olha, eu tava aqui do lado, mano. Tava aqui do lado. Meu Deus. Mas tá bom, galera. Comenta aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Vídeo bem rápido pra vocês. E amanhã tem vídeo de novo, hein. Do lixo ao luxo e mantém novidades aí. Do lixo ao luxo também tem novidades também sobre o Total Football, tá? Vocês tão me cobrando aí sobre o Total Football. E também, a galera tá me perguntando. Ah, Negat, como é que você tá fazendo pra jogar com o controle Gamepad aqui? Eu tô jogando com o controle do Playstation 5? Já fiz já vídeo sobre isso no canal. Mas vou fazer de novo pra vocês aí, beleza? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Comentem aí. Quero saber qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Abraço, beijo na bunda e fui, galera. Tchau. 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 Tchau.